Se você tá ali ao vivo, a pessoa tem uma percepção muito mais de realidade sobre você. Você tem que focar o quê? Na solução. A nossa mente é uma coisa incrível, só que às vezes a gente limita ela. Comecei minha primeira loja de roupa em 2012. Conhecedor direto de fábrica que eu confio que você pode comprar à distância pra tá revendendo no seu negócio. Outra forma de você conectar com as pessoas na rede social e crescer seu capital social pra depois trocar pro capital financeiro, é você estando realmente presente pra elas. Estando no presente, no agora. Ali. Eu tô disponível pra você, pra te ouvir, pra conversar com você. Como é que você faz isso? Através da rede social. Live. Chamada ao vivo. Se você tá ali ao vivo, a pessoa tem uma percepção muito mais de realidade sobre você. do que se você tá num stories que ela viu depois. Então se você, se o seu negócio se coloca ao vivo, ela tem uma percepção muito interessante do seu negócio, que é um negócio que é real e que tá ali. E se tiver que tomar algum comentário negativo, vai tomar e vai saber lidar com isso. E vai se comportar bem, porque é um negócio profissional. Mas que tá ali. E que tá ali pra ouvir e pra falar com as pessoas. Então, eu quero lançar um desafio pra vocês. Eu sei que não é fácil fazer live. Eu mesmo, quando comecei fazendo conteúdo, eu acho que demorei mais de um ano pra fazer live. Eu não gostava, porque eu sempre tinha medo de que alguma coisa pudesse acontecer, alguém pudesse fazer um comentário ruim, ou dar alguma coisa errada, e eu ficar queimado com as pessoas. Mas deixa eu te falar, todos os seus clientes, eles estão lidando com a mesma coisa. Eles estão lidando com o mesmo medo, o mesmo receio de ter que fazer uma live, de ter que fazer conteúdo. Porque esse é o jogo. Como a gente falou, a internet é o caminho mais barato pra você conseguir novos clientes. Então todos eles que estão comprando roupas de vocês, eles também têm que aprender como é que faz pra fazer uma live, pra fazer conteúdo. Todos eles estão passando por esses mesmos desafios. Então, mesmo que dê alguma coisa errada na sua live, mesmo que não funcione direito, eles vão se identificar. Com qualquer erro, eles vão estar se identificando. E eles vão estar vendo. Não, pelo menos o pessoal ali está colocando pra frente, está fazendo. Tem uma cliente da gente, que é a única cliente de São Paulo que a gente manteve, que é da Elane, da loja Lambari. E ela fala assim, não, pra me dar coragem pra fazer live é simples. Eu pego o boleto que eu tenho que pagar da mercadoria, colo em cima do celular ali, e dou o play, e aí a coragem vem. Então ela usa essa técnica aí, e ela recomenda que você coloque lá o boleto, e aí se dá coragem de fazer live. Mas realmente é algo que funciona. E é impressionante o que pode sair de uma interação com seus seguidores. E se você soma live, e você está presente pra ele com frequência, com consistência, constância, você passa a ser um programa da vida dele. Porque assim, o stories ele pode parar pra olhar ali, qualquer hora e tal, não importa. Mas se você começa a ter um horário de live, por exemplo, pessoal, toda quarta-feira, às 17 horas, é a hora da minha live. Ou toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, ou toda segunda-feira, sei lá, 19 horas da noite. É o dia da live da gente. É o dia que a gente vai mostrar o que chegou da produção pra vocês. Segunda-feira, às 19 horas, é o dia da live. Então, você começa a falar isso, aí você vai ver que a sua primeira live vai ter pouca gente. A sua segunda live vai ter um pouquinho mais. A terceira vai ter um pouquinho mais. A quarta vai ter um pouquinho mais. Então você vai fazendo. E na quinta vai ter um pouquinho menos. Porque não é só linear, é alto e baixo. E Felipe, o que eu vou falar nessa live? Se programa alguma coisa, nem que seja, ó pessoal, eu tô aqui hoje porque eu tô muito empolgado, lembra da emoção, tô alegre, quero compartilhar com vocês aqui, acabou de chegar da nossa produção, algo que realmente pode fazer vocês ganharem dinheiro, uma ambição aí. E olha só, isso aqui é uma camisa de 20 reais. Onde é que você vai encontrar uma camisa de 20 reais? Não é fácil de encontrar, isso aqui é uma oportunidade. Então, olha só, tá chegando nessa cor, nessa cor, nessa cor. Se você quer comprar isso aqui, e eu sei que tem gente aí fora, no Ceará, na Bahia, no Pará, vendendo isso aqui de 60 reais. Se você quiser também participar disso, é só entrar em contato com a gente no WhatsApp aqui pra fazer a sua compra. e aí já dá o convite da ação também.